Ô Felipe, então eu queria que você tocasse e tivesse uma palhinha, eu acho que os nossos ouvintes estão aí querendo que você faça uma palhinha da música nova. Sabor de Verão? Faço, faço, uma música que eu gravei com bochecha, Sabor de Verão, vê se vocês curtem aí. Do verão ela é a musa, conquistou meu coração. Ela usa e abusa, mulherão fora da culpa que me mata de paixão. A beira do mar, segurar tua mão, sentir o calor quando a brisa tocar, eu quero a chave do teu coração, fazer desse sonho o meu novo lar. Te coroar, te levantar, te eternizar, te amar, te amar. Te coroar, te levantar, te eternizar, te amar, te amar. Do verão ela é a musa, conquistou meu coração. Ela usa e abusa, mulherão fora da culpa que me mata de paixão. É que eu sou o garmato dela, tô carente de amor. Eu preciso do teu beijo, vem matar o meu desejo, quero ter o teu sabor. É galera, foi bem legal isso. Esse aqui foi o Feira Livre TV, então aproveita e se inscreve no nosso canal aqui que a gente vai pegar cortes do podcast nosso, um trechinho aí que vocês vão gostar bastante. Os melhores momentos, momentos mais engraçados, a gente põe aí no YouTube pra vocês se divertirem. Se inscreve no YouTube, procura a gente no Spotify, Deezer, tem tudo que é lugar, tem podcast completo lá, tem entrevista inteira que tá bem legal.